No último episódio de Pokémon Violet, nosso anime foi aceito na Academia Uva, que só pode ser zoeira, onde vai aprender a fazer tanque de segunda, sexta-feira. Não, sério, o nomezinho esquisito vai, Uva? Eu sei que é por causa das cores, eu sei que é por causa dos vinhos, mas mesmo assim os cara tão de sacanagem, já vai pra... Após iniciar sua primeira batalha ao lado do seu aliado, acaba ouvindo o Miraijum baleado. Após ajudar o cidadão com o sanduíche de arrebite, seguiu ele para a caveira seguinte, sendo atacado por pokémons que farejam corno. Meu! Fugire pelo dedo com o seu amigo novo! Agora pronto pra continuar a sua exploração, as rapazes muito pouco que vão! Fala, galera! Pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Violet. E eu tô aqui, mano, procurando o like que você falou que ia deixar no vídeo, pra ajudar na meta dos 5K, eu não tô achando. Ah, tá ali, achei. Deixa o gostezinho aí fazendo favor. Se agradece eles, né, Hopi, por favor? Esse aqui é selvagem, não é meu não, tá? Ele tá aqui me observando há 30 minutos, porque eu fiquei com o jogo aberto editando o episódio que saiu agora há pouco. Letters go, bora, mano! Vamos continuar a nossa aventura, que é seguir ali pro Lighthouse, né? Seguir ali pra... Pô, até deslizei aqui, mano, ferozmente. Seguir pro Farol, né? Essa minha mania agora de ficar olhando os pokémons, pra ver se não tem nenhum Shine, é importante, né? Ó, passou outro Hopi Pequim, mano. Isso aí é mania de quem caça Shine, gente. Não tem o que fazer. Eu não consigo me desvincular disso. Ah, tem um NPC ali, ó. Será que eu consigo aqui atrás? Ih, não consigo, rolou uma cena. Não é NPC, é um personagem importante. Ok, lá vem ele. Hum, que voz eu dou pra ele. Ele tem a cara do Ali, ó. Mas não vou dar essa voz pra ele, não. Ele vai ser a voz rouca mesmo. Nossa, aquele pequeno... Ô, 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 amigo, em 70 é o padrão, valeu! O que você está fazendo aqui? Ele conhece o Miraidon? Eu não tô falando com vocês dois, não. Vocês dois podem cacar o pé. Que isso? Que isso? Espera, eu te conheço. Você é aquele Arven, né? Você foi matriculado no nosso curso de humanas, certo? De humanas não, né? De humanidades. É que... É Humanities, né, mano? É isso. Eu vou ter que fechar humanas mesmo. E você não é filho daquele pesquisador Pokémon, o Professor Turo? Não importa quem meu pai é. É verdade. Concordo com ele, mano. Concordo. A verdade... Ah, não. A verdadeira questão é que... O que raios vocês estavam fazendo aqui? E que forma... É essa que ele está? O Pokémon, né? Ah... Eu conheci ele no fundo do penhasco. Agora eu caí. Então, a gente ouviu uns grunhinhos estranhos e tal. E aí a gente foi investigar. Mas aí o bom de cama caiu do penhasco e... E bem, aquele Pokémon ali salvou ele. Mas... Parece que ele se desgastou tanto no processo que ficou assim. Bem borocochou. Mas você deveria ter visto ele antes. Parecia totalmente diferente e insanamente forte. Ah... Bem... É como deveria ser. Mas ele não pode lutar enquanto está nessa forma. A forma que o Miraidon toma em batalha é a sua verdadeira aparência. Miraidon? Então esse é o nome desse Pokémon? E como você sabe disso? Achei, achei. É verdade. Você não pode ir no laboratório, cara. Está trancado. E eu não lembro de ter visto vocês por aí. Mas estão com o uniforme. Então... Presumo que são da academia também. Não são? Miraidon não é o tipo de Pokémon que qualquer treinador pode ficar comandando. Ele é especial. Especial é como? Que tipo de Pokémon ele é? Você acha que está apto para dar ordens ao Miraidon? Então que tal eu testar esse seu merecimento? Vambora então, parceiro. Bem, olha para você. Um pequeno empreendedor. É um go-getter, né? Não é empreendedor, né? É um cara que faz apostas, né? Tipo... Tem dinheiro caindo da maleta. Sabe? Tipo, é um cara... Ah, eu não sei como botar em português. Não tem. Botei empreendedor. Eu tenho me sentido meio desleixado ultimamente. Então eu vou usar essa batalha para acabar com essa minha... Calmaria, né? Com esse... Um fato de eu estar relaxado, né? Não estar batalhando tanto. Ok. Vamos lá. Vamos enfrentar ele. O treinador Arven. Que é filho do professor Arturo. Olha só. Ele tem uns cuvete. E eu tenho ela. Jaré. Mas é ele, né? Que é o meu Jaré. É o costume da Nina, né? Não teve o que fazer. Ok. No problem. Nossa, a câmera já focou direto no prédio ali, tá? Vamos lá, Jaré. Dá um ember, safado. Ok. Agora é só com o Selvagem que eu posso girar a câmera, né? Com o treinador eu acho que eu não consigo. Eu não consigo girar a câmera. Mais um ember, Jaré. Gritou ainda. Que coisa boa. Nem gritou, na verdade. Só matou, mano. Olha lá o miraidão de fundo. Que fofinho, mano. Muito lindo, mano. O Hopper deu abs... Acabou, Jaré. Só tinha um scuuvete. É isso. Tipo, ele veio batalhar comigo com um scuuvete. Pra testar o meu merecimento. Não pode. Meu Deus do céu. O cara é doido, velho. Paguei 300. Storkin mais um. Menos mal, né? Ok. Conseguimos vencer o Arven, mano. Não foi uma batalha difícil, confesso, né? Foram dois embers. Mas pelo menos ele me acertou, né? É alguma coisa. Miraidão tão lindinho ali de fundo. Uou, bom de cama. Isso foi demais. Acho que eu tive a chance... O quê? Acho que eu tive... Acho que eu não tive a chance de usar o Pokémon que eu acabei de capturar. Mas se você realmente... A gente acha que pode tirar o Miraidon das minhas mãos... Você vai precisar disso aqui. É a Pokébola que... Esse Brutamontes aqui ficava mantido. Ele não parece que tá triste por eu cuidar do Miraidon. Vai receber a Pokébola dele. Mas ele parece calmo, né? O Semblante, no caso. Parece bem de boa. Pokébola do Miraidon. Então, por que você tá com ela? De qualquer forma, isso agora é problema de vocês. Não, meu. Boa sorte. Ih, acho que ele se livrou, hein, velho. O quê? Ei, você não consegue me ouvir, não é? Machosta! Bem que seja, então. Mas é melhor você aparecer lá na escola. Que esquisitão. Ok, guardei ele na Pokébola. Eu não posso usar ele como motoca ainda, né? Imagino que não. Aquele Arven, certamente ele sabe mais do que disse. Na próxima vez, eu vou batalhar com ele. Eu e ele. E eu vou espremer umas respostas daquele cara. Mas, certo. Agora, temos que subir no farol. Mal posso esperar pra te mostrar a vista da escola. De lá de cima, né? Ah, mas ele falou que tava trancado. Ah, não, laboratório, ele falou, né? O farol dá pra subir. Provavelmente ali na esquerda é o laboratório, né? Vamos ver o que tem aqui atrás? Até porque, se dá pra acessar, deve ter item escondido, né? Item. Olha, nossa, olha lá embaixo. Bateu um lechão cuidando de um monte de fletting, mano. O efeito que eles colocaram na grama ficou bonito, né? Ó, apareceu um monte de Pokémon aqui do lado. Esses brilhinhos ficaram muito maneiros. Na grama. Nossa, apareceu um monte. E eu só fui lá atrás e voltei. Lotou de Pokémon. Até que tá aparecendo horda de vários. Né? Província do Sul. Área 1. Ei, gatíssima, cheguei. Ó, tinha um... Ó o Wingo aqui, ó. Eu não posso capturar ele, não. Meu Deus, Jare! Voltou. E voltou olhando pra mim. Ô, seu fia da mãe. Não faz isso, não, pelo amor de Deus. Olha, Bundicama. Aquela é a mesa goza. Botaram o pau na mesa, mano. Não acredito. Não importa o negócio desse, Brasil. E aquela construção gigante como a Pokébola é a nossa escola. Vai ser tão bom ter você na mesma classe, bom de cama. É... Eu tô animado também. Ó, vamos, caralho. Ah, e não é? Mal vejo a hora. Nós vamos aprender muito e batalhar muito, muito, muito mesmo. Não é incrível o que dá pra ver daqui de cima? Montanhas, florestas, campos de grama, Belezas da natureza, até onde os olhos podem ver. Ou até onde o Switch renderizar. E você sabe o que te espera? Toneladas e toneladas de Pokémons. Bem, considere isso oficial. Comigo aqui dizendo. Bem-vindo, Apáldia. Ou Pauldé, né? Mas ainda assim, como você pode ver, tem um caminho até a escola. Uma cidade antes também, né? Vamos até Los Platos pra começar. É bem ali, é só seguir aquele caminho. Vamos, come on! Aí, ó, tu viu? Reclama que eu não tô em português. Tá aí, ó, esse vamos. Toma! É espanhol, na verdade, mas... Ué, vai aqui, né, mano? Vamos descer aqui, velho. Jamais duvide, né? Bom, tinha um Wingo lá em cima. Será que eu não consigo capturar ele de alguma forma? Não. Nossa, e eu aqui querendo capturar um Wingo, mano? Aí é sacanagem. Eu vou focar em capturar os Pokémons, mas dá pra gente fazer isso aqui, né? Pra ir ganhando uma XPzinha, ó. Poção. Que é batalhando com pessoa... Com os Pokémons aleatórios, né? Que isso? Foi o que tá enchendo o supar pro lado de todo mundo. Ô, Jaré, volta aqui, rapaz. Essa mecânica Let's Go é muito legal, mano. Dá pra gente ficar, tipo... Derrotando eles, conseguindo bons itens e tudo mais. Lembrando que essa mecânica não mata a Shiny, né? Ó, Hey, Let's Battle. Lembra que aqueles treinadores apare... Esse aqui é um Young Catcher, né? Um Bug Catcher, né? Ou um Youngster, né? Eu misturei Youngster com Bug Catcher. Mas a gente batalhava com eles, lembra? Automaticamente. Agora não precisa mais. Você tem que falar com ele pra rolar uma batalha. Então, é legal também dessa forma, tá ligado? Eu acho que torna a exploração muito mais legal do que o Young Catcher, sabe? Segurando. Só que algumas vezes eu fico cogitando na minha mente, gente. Tipo assim... Será que realmente esse treinador aqui era necessário? Tipo, ó... Entendam. É bom, né? Ele estar aqui. Porque a gente precisa de XP, precisa de dinheiro. É bom conhecer os Pokémons em batalha. Mas se a parada é conhecer Pokémon, ter dinheiro e ganhar experiência... Poderia ser outro tipo de Side Quest, né? A gente poderia ter aqui, por exemplo, um cara com uma carroça e o Taurus dele tá cansado. E a gente tem que dar um item pra ele, tá ligado? E a gente ganha experiência, conhece o Taurus. Saca? Tipo, tem tudo isso. Tem Palms aqui, ó. Vamos ter certeza se esse aqui não é um... Não, não é pra batalhar com ele, não. Volta! É pra usar o outro comando. Porque se fosse Shiny, ele não matava. Eu não conheço o Shiny dele, né? Então é importante saber. Eu sei que o Lechon, que ele é... Ele é rosa. Então é fácil. Não tinha Psydux aqui? Agora em há pouco? Parece que eu vi uns... Ó, um Azumarinho aqui, ó. Azumarinho não, né? Quase. Falta só muito pra ele chegar lá. Olha, eu matei, meu. Seio de água. Ah, tem Psydux aqui do outro lado. Vou usar como teste ou a Magikarpa aqui? Deixa eu matar a Magikarpa também. Vai, não! Ele tava... A Magikarpa escapou muito, mano. É que ela é a escolhida, né, mano? Ela é a escolhida, claramente. Eu vou batalhar com ela aqui. Ah, peraí. Eu tenho que pegar o timing, né? Pra onde foi minha Pokébola? Aí, foi agora. Dizem que elas nem conseguem chegar ao chão, né, mano? Desapareceu a Pokébola. Bom, vamos dar um Ember aqui que eu imagino que não vai matar. Ou a gente vai ter um excelente peixe pra comer. Fazer o Sanduba do jogo. Bom, é uma Magikarpa e agora ela tá até queimada, mano. Então eu imagino que a gente consiga capturar ela agora. Lembrando que é bom você ficar capturando os Pokémons. Até porque nesse jogo tem o lance da academia. E de acordo com os trailers, a academia tem sala de aula. E as salas de aula, eles te fornecem itens baseado no status que tá a sua Pokédex, né? E esses itens podem variar de vários, né? Pode ser TM, pode ser um monte de coisa. E às vezes a gente pode conseguir algum golpe legal, né? É importante isso. Além do fato de que pegar os Pokémons é sempre divertido, né? Beleza. Pegamos uma Magikarpa. Já deixa ela lá guardadinha. Bonita. Já foi pra nossa Pokédex. Um Psyduckzinho bonito aqui atrás. E aí, meu consagrado? Firmeza, mano? Vamos batalhar? Ih, tinha uma Pokébola ali atrás, ó. Quase que eu deixei. Vamos lá. Hora de enfrentar esse Psyduck. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Ele tá nível 5, mano. Eu vou dar só um Ember. E já vou jogar uma Pokébola. O problema é que se ele tiver algum golpe de água, eu posso tomar no rabo aqui, velho. Vamos tentar ver se eu consigo pegar. Ele é só nível 5, né? Mano, vocês pararam pra notar que o jogo tá com duas músicas, mano? Ele tá com a música da batalha. E ele tá com a música do cenário ao mesmo tempo, velho. Ficou, tipo, muito bugado, entendeu? Ficou com as duas, mano. Como assim? Uma parada que tinha lá no Legend of Arceus que eu gostava muito é o Cannon Valve, né? Que você podia escolher quando você quisesse evoluir o Pokémon. Só que aqui não tem mais, né, mano? Aqui é... Voltou a ser Everstone. E eu gostava daquele sistema do Legend of Arceus. Achava muito melhor. Nossa, dá pra seguir pelo córrego, mano. Olha lá, tem um monte de coisa pra cá. Que coisa? Eu não deveria estar vindo pra cá agora, né? Não é o meu objetivo, mas... O que é realmente o seu objetivo no jogo de mundo aberto, né? Se não, literalmente, qualquer coisa. Mano, eu vou tentar já começar direto, mano. Porque o Azuriu é de boa, tá ligado? Ele não deve ser difícil de pegar. Numa época que ele era Hidden, talvez, né? Mas hoje em dia é de boa. Aí, já pegamos, já. E o bom é que a XP vem comendo solta, mano. Tô passando pro time que eu nem tenho, mano. Eu não vou usar nenhum desses, mas... Ai, coisinha linda. Deixa assim, mano. Bonitinho. As bochechinhas rosinhas. A coisa mais linda do Brasil. Ok. Tem os buizelzinhos aqui também. Engraçado passar na frente de um buizel e ele deixar eu passar. Lá no Legend of the Stars eles eram tão agressivos, mano. Qualquer coisa que você fazia era motivo dele te matar. Saiu numa praia aqui. Provavelmente tem item, né? Imagino eu. Como é um local sem sair... Olha lá, tem o... Olha, eles se escondem, mano. E os wingles estão aqui também, ó. Tem mais magicarpa ali na frente. Vou tentar acertar aquele... Ele fica numa boia. Não dá, né? Ele se esconde, ó. E agora? Mas como é que eu faço pra capturar um... Eu tenho que acertar o timing certinho? Ah, não. Acho que eu tenho que ir devagar assim, né? É isso, é isso, é isso. Eu acho que eu fiz os pokémons se esconder, velho. Filha da mãe, mano. Tá de sacanagem. Ah, aquele lado de lá é a praia que a gente tava, ó. Era lá, ó. Ah, eu consigo. Ops, sai daqui sentado. Ops, sai daqui sentado. Muito bom, mano. Aí, consegui. Vamos lá, o Wigglet. Essa bengona aqui estranha. Vou andar com o pokémola direto. Ah, é muito bom, mano. Pelo menos o Shiny fica legal, né? Porque a forma evoluída dele fica vermelha, se eu não me engano. E a forma Shiny fica azul? Ou é azul a normal e vermelha a Shiny? É meio vinho, assim, sabe? E é muito massa, velho. Porque a forma original Shiny dele é uma merda, né? Quem que é? Quem aprendeu que eu não vi? O Hop eu não vou usar, né? Mas bota aí. O gado tem o Whip, mano. Que é uma merda. O balançar do rabo. O bicho nem tem rabo, tá? Ou tem? Eu não sei. Acho que tem na alba. Ele tem um rabinho, sim. Um cotoquinho, né? Ok, pegamos o Wigglet. Um pokémon tipo água. Era aí pra eu ter colocado ele ali, né? Já que ele evolui, né? E o Psyder lá, contemplando a sua linha. Muita vista. Ok, vamos voltar lá e seguir pela rota que leva até a cidade. É bom explorar bastante, mas como a gente ainda não tem nenhuma moto, eu não sei se a gente vai pegar o Mirai-Dom logo de cara. Ou a gente vai ter um Cyclizar primeiro. Eu imagino que a gente vai ter Mirai-Dom, né? Porque não faz sentido. Ai. Dá pra fazer igual no Legend of Arceus. Só andar de ladinho. Que aí ele sobe, né? Igual no GTA San Andreas. Deixa eu ir ali e vamos ver se a gente encontra algumas pokébolas legais, ó. Eu peguei aquele item lá de trás. Eu acho que eu não peguei, né? Eu acho que terminou a batalha e eu esqueci de pegar. Acontece. Eu esqueci de alguma coisa. É Mike Natural. Tem um item ali. A gente tá indo pro outro lado, tipo, totalmente nada a ver, né? Só porque eu quero pegar os itens. Caraca, mas que bonito visto assim, assim, mano. Desse ângulo. Tipo, os hopp voando, tá ligado? É tudo tão bonitinho, mano. Tudo tão ajeitado. Inclusive, eu tô... Tipo assim, eu falo artisticamente, né? Uma coisa é ressaltar, tá? O gráfico desse jogo não é bonito, gente. Não é. O que ganha nesse jogo é a direção de arte. Que é muito boa. É uma ótima direção de arte. Eles sabem usar o efeito de iluminação. Eles sabem, tá ligado? Esse tipo de detalhe. É disso que eu tô citando, né? É importante... Tem um bicho ali em cima? Ah, é aquele bicho que é a moedinha. Eu quero batalhar com ele, mas eu acho que eu não vou conseguir, não. Tentar chegar assim, ó. Ô, Jarelle. Tá do seu lado, Jarelle. Tô com medo dele fugir. Ele não foge? Ele não foge. Ih! Nem dá pra batalhar com ele. Ah, eu tô preso! Não! Mano, eu tô preso. Nem fudendo. Ele é um coletável, mano. E eu capturava o bicho e eu fiquei preso. O jogo teve que me soltar, mano. Ih, amarelinha tem M, hein? Um Swift. Mais um. Tá bom. É que agora é gastável, né? Então, meio que faz sentido ser assim. Opa. Ah, tá. Achei que era um outro Pokémon voador. Ó, aquele item ali tá... Inclandescente, mano. Deve ser alguma coisa decente. Antídoto. Uai, dá pra usar, né? Flattering, mais Lechonks. Tem um centro Pokémon ali na frente. Outro Lechonkzinho ali. O Oinkoled, que é a evolução do Lechonk, ele é bem maior, né? Então dá pra gente ter uma noção. Endure, nunca vou usar. Dá pra gente ter uma noção quando ele aparecer, né? Tare, tare. Engraçado que a gente fez tanta batalha já até agora. Opa. Por que apareceu o Go Back Up? Agora sumiu. É, apareceu de alguma coisa em cima de mim, né? Imagino. Ai, que coisinha mais linda dormindo. Olha, esse efeito que deu agora é porque a gente conseguiu uma taxa de catching maior, né? Imagino eu. Vamos tentar pegar o Derling direto, que ele tá nível 7 agora, né? Mas eu acho que pega. Mano, o jogo tá mantendo as duas músicas, tá muito bizarro. Ele tá mantendo a música do cenário bem baixinho de fundo. Eu não sei se vocês estão notando, né? Por conta da direção de arte, por causa das músicas novas, eu tô renderizando o vídeo a 2K, né? E com 2K a gente consegue ver bastante diferença, assim, no YouTube principalmente. Então eu não sei se vocês estão conseguindo, tipo, escutar a música, mas eu acho que dá, tá ligado? Botar ele aqui. No lugar. Pior que eu tirei o Pokémon novo, né, mano? Eu só fui muito anta. Eu ia ter deixado. E o Hopi vivendo, né? Ai, muito bom isso, né? A interação com os Pokémons vai ser irada, velho. Olha só, vê se o Palmy não parece um primo distante do Boazel. Elétrico. Tem que ficar ligado que os Pokémons, você pode acabar encontrando um Dito aleatório, né? O Dito, ele é um Pokémon agora que anda entre os outros Pokémons. Você nunca vai ver um Dito assim, andando na sua forma normal, né? E aí quando você coloca a câmera assim em cima, ó, aparece o nome do Pokémon em cima. E se for o Dito, aparece Dito. Legal, né? Isso, que bicho é esse? Ah, não, não é esse. Ah, é o Wooper ali atrás. Esse aqui é o Tiltou, né? O cara que fica sempre tiltado. Olha lá. Vamos pegar esse cidadão sem vergonha. Esse Pokémon aqui ficou popular, porque depois que saiu o Pokémon United e o Dredd, não, né? É a evolução dele. Então, acabou ficando mais popular. Mais queridinho, né? Mas é feio que dói, ô bichinho esquisito. A cabecinha dele, rapaz, meio feio da porra, velho. Que coisa esquisita. Mas caramba, a gente tá capturando tudo e mais um pouco, mano. Bom, tinha o Wooper aqui, né? Eu queria capturar ele, mas ele... Ai, tem mais ali, ó. Vamos pegar ele. Vamos, Wooper, seu danado. Mano, a exploração nesse jogo tá muito legal, velho. Tá muito massa, velho. Bom, eu vou dar uma focada agora em a gente chegar na cidade e ver as ceninhas até lá, né? Pra gente explorar legal. Eu acho que a exploração desse jogo tá mais devagar no começo, porque a gente ainda não tem a moto, né? Então é normal que isso aconteça. Depois o jogo vai começar a mostrar mais pra gente, né? Vamos pegar esse Wooper e colocar ele aqui, mano. No nosso time. Eu nem vou dar nome pra ele em nada, mas vocês podem dar sugestão de um Pokémon que vocês gostariam que ficasse no time, né? Vamos colocar ele aqui, porque a evolução dele é muito fofinha, mano. É tipo uma baleinha, velho. Não é bem uma baleinha, mas... Pô, muito fofo, velho. Muito fofo. Olha lá, tem o Fidog ali, mano. E tem um Haltz aqui também. Que isso? Tem um monte de bicho aqui, velho. Os bichos estão tudo andando junto, tá ligado? Fidog muito fofinho, mano. Vamos lá. Só foi encostar em outro cachorro que o meu cachorro começou a latir, mano. Botem 2K que o áudio da Upgrade vocês escutam ele também. Ih, o Fidog escapou. Primeiro Pokémon que escapou da batalha. Ele tem leak, mano. É normal, ele é um cachorro, né? Eu esperava o quê? Que ele fosse advogado. Vamos dar um Ember nele, mano. Eu tô nível 11. O perigo de matar é grande, mas ele spawna aqui, né? Me deu take on, né? Uma porrada. Receba! Fica. Fica. Isso! Conseguimos pegar o Fidog. Eu não vou colocar o nome nele, mas é o mesmo esquema, mano. Vocês podem colocar aí nos comentários o nome que vocês gostariam que ele tivesse. Eu não sei se eu vou usar ele no time. Ele é Fairy. Aí, caberia legal no time. Tipo, o Fairy vai ser muito bem-vindo. Mas vou colocar ele em algum... No Scatterbug, né? Vamos colocar os Pokémons que são novos como prioridade. Porque aí eles vão evoluindo. A gente vai conhecendo criaturas novas também e tudo mais, né? Então era tudo muito mais legal. Ok. Outro Fidogzinho aqui. Cheio de Pokémon, meus amigos. Você tá maluco. Outro ali na frente. Eu tenho que ficar esperto porque eu não sei qual é a versão dele, Shine. Ah, o moleque aqui quer batalhar. Vamos batalhar com ele. Daqui a pouco o Fidog já evolui, né, mano? Não vai demorar muito. Vamos lá. Vamos enfrentar ela. Zahira, a estudante. Vai, Zahira, minha filha. No fim das contas, não é youngster nem bug catcher, né? É estudante. Let's go, bora! Vamos lá, Jare. Mete o Ember. Ui, quase matei. Desarming voice. Tá tranquilo. Não vai ser efetivo praticamente nada que o Lechonk tem. Ele só tem o Lechonk. Ela, na verdade. Valeu, Zahira. Um big beijo, hein, minha querida. Então, Mike e Toguera, tamo junto. Mais derrotado aqui, só doi nisso. Quanto que eu vou estoque? Ah, ela não dá close lá, ó. 160 estoquei da criança. Que massa. Eu ainda deixei a criança chorando e tô aqui falando. Que massa. O cara é um crápula, mano. Deixa eu só pegar esse item aqui e a gente vai direto lá pra cidade. Vamos ver o que a gente encontra lá. Tem o centro Pokémon aqui, né? Provavelmente um tutorial de centro Pokémon, imagino eu. Agora o centro Pokémon tem esse aspecto. Porque fica até dentro do ambiente que a região tenta propor. Do Miraidon, Coraidon e do Ciclizar, né? Seriam os Pokémons Moto. Então tem essa cara aí, meio que posto de gasolina. E já tá tudo incluso, né? Tem a Pokémart do lado, com esse cara com cabelo bonitão. Enfermeira Joy. E aqui a máquina que você compra TMs, né? E isso aqui já foi tudo desestrinchado no trailer, né? Aí a Game Freak fez um trailer justamente pra isso. E ela me deu o LP. Provavelmente é o item usado pra crafting, talvez. Aí dá pra chamar outro treinador ali pra ajudar. Ah, lembrando que a gente tem também a volta do Wondertrade, né? Então é bom ressaltar que dá pra gente fazer vários trades legais. Aí, ele mandou o Let's Go só agora. Mas eu já tô ligado. Ok. Vamos curar nossos Pokémons e ver como é que é a animação. Sempre é algo legal. Nossa, a Efemira Joy tinha um monte de opção, vocês viram? Ó! Caraca, ficou maneiro, hein, véi? Dá pra ver eles bem de perto. Achei irado. O povo lá atrás passando em Data Show. Ok. Deixa eu vir aqui e falar com esse cidadão aqui que tá sorrindo pra mim, simpático. Dá pra você comprar alguns itens com ele. Beleza. Mas nada demais. Vamos ver se a gente consegue craftar algum TM. Provavelmente eu preciso de receita pra isso, né? Mas... Ih, até que não, ó. Já tem. Posso fazer um Fire Fang aqui, por exemplo, ó. Ele precisa de três de alguma coisa que eu não conheço. Mas eu posso fazer uma de Slap, ó. Dá pra fazer com o Wooper Slime, que a gente pegou ganhando nos Woopers. Protect, Charm. Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Struggle Bug, Low Kick. Low Kick é legalzinho até. Disarming Voice. A gente tem aí uma gama legalzinha até no começo. E já mostra na lateral... Dá pra comprar material também, ó. Já mostra na lateral o que os Pokémons, eles aprendem, né? De golpe. O Pokémon que você tá carregando. Então dá um bom norte, né, mano? É bem maneiro. Vai ter uma cena na cidade? Não. A galera tá de boa. Só vivendo. Isso aqui é uma loja? Dá pra comprar comida? Dá. Aqui, Fairy, Steel e Egg Power, ó. Dá pra comprar as comidas pra poder aumentar, né? A taxa de ovo rachando, a taxa de ovo dropando, né? Pra gente liberar o piquenique. Eu não tenho piquenique, né? Não tenho. Eu tenho o Poké Portal. Que provavelmente é... Olha que bonitinha essa cena, a menininha brincando com os dois. O Pelipperzinho também. Tá grandão, na real, né? Zinho não tem nada, né? É pra morar dentro do bico dele. Aluguel de bico de Pelipper, três quartos, tá ligado? Mas deve ser ali que a gente faz o Wonder Trade, né? Talvez eu faça no final desse episódio. Ó o cara aqui de boa, numa nice. Eu imagino que não dê pra entrar... Olha o Taurus novo aqui, ó. Bem maneiro ele. No nosso caso, ele consegue ficar tipo água, né? Mas eu imagino que não dê pra entrar nas casas mais, né? É, não dá. Eu imaginava que não dava mais pra entrar nas casas, porque a Game Freak falou que o jogo só tem um loading ele inteiro. Que é o loading da cidade grande, né? De Mesagosa. Então a gente não vai ter outros loadings, né? Então o pessoal tá tudo na rua. O que na verdade não é ruim, né? Porque acaba povoando, né? As ruas. Tornar tudo muito mais legal. De qualquer forma. Enfim. Já curamos nossos pokémons. A gente acabou pegando nenhum TM nem nada. Mas... Vamos seguir a nossa história principal. E ir pra rota. Essa musiquinha é muito boa, mano. Pegamos mais um Antidote. Eu tô cheio de Antidote, né? Sou o cara do Antidote. Tem mais pokémons aqui. Eu sempre falo que eu vou seguir pela rota principal, mas eu vejo um item tipo aquele lá na frente. E dá vontade de ir lá pegar a treia. Tem que tomar cuidado, que tá cheio de Scatterbird. Pra pisar num é dois toques. Tem Scoobet ali na frente também. Tem Scoobet ali na frente também. Tem o Combi. Tem mais um estudante aqui, né? Cara, eu acho que é bom a gente ir batalhando com eles, mano. A XP que ele tá dando é bem boa. E as batalhas estão bem rápidas, né? Mas é bom o jogo te dar a opção agora. Olha o Patrício subindo lá. Que bonitinho! Meu Deus! Que fofura as patinhas, mano! Ih, aquele pokémon é novo. Aquele ali atrás, não é não? Tenho quase certeza que é. A base do Takeo. Ele é só nível 5? Não, ele é sim. É a evolução lá do Grafaiai, né? A primeira evolução. Só tem Rumbons lá em cima dele. Ok, vai ser na base do Takeo. Porque ele tá no Takeo de volta, né? Como o Tiltor é água, não vai funcionar direito o Ember. É isso aí. Tem mais algum? Não tem. Beleza. O Palmy e o Po, mano. Eu não sei que nível que ele vai evoluir, mas sei que ele tem três formas. Vencemos o Luca! Sem vergonha, rapaz. Será que o bicho vai querer me atacar? Eu acho que não, né? Se eu chegar perto dele, né? Nossa, que bichinho esquisito, velho. Jesus amado. Apaga a luz, que esse Shroudle é horrível. Mas vou pegar o bicho. Mas ele é fake doi, rapaz. Viu a fila da feiura? Entrou cinco vezes, rapaz. O bicho é só a cabeça. Magulho feio demais. Mas a evolução é legal, né? Isso conta também. Ok. Eu acho que eu tô, é... Acabando drenando muito a minha XP... Ah, devia ter colocado... É, meu Deus do céu. Devia ter colocado ele no time e um nome também. Tinha um bom nome pra colocar nele. Mas você pode tirar de sugestão também. Eu sei que a box de PC tá comigo e eu posso trocar a todo momento, né? Mas... Eu ajeito depois. Ah, tem os bichos aqui na frente. Tem o Chonkizinho brabo. Tinha um Wingo voando que eu vi passando por mim. Tem outro acento de Pokémon aqui, né? Esse aqui já tem uma galera, já. Tem um cara aleatório ali também. Tem outro treinador aqui pra batalhar. Aquele cara tinha o texto laranja, né? Talvez ele fosse algum NPC importante, mas... Vamos chegar aqui na porta. Vamos ver o que que vai rolar. Essa musiquinha é muito boa, né? Até no piano ela é bonita. Chegamos no nosso objetivo. O povo ali do centro Pokémon foi embora. Oiê, bom de cama! Diga lá, mulher. Sim, eu sou. Os melhores três segundos da sua vida. Passou de ser podcast. Você batalhou contra alguns treinadores na colina? Aposto que seus Pokémons ficaram muito mais fortes. O que você acha de me mostrar o que aprendeu? Numa batalha. É claro, uai. Por que não? Beleza! Nada como ter bons amigos pra batalhar. Bora, bom de cama! Vamos ter uma batalha intensa! Irada, né? Doidona. Maravilhosa. E etc. Vambora! Senhorita Nemona. Mandou pra gente o seu esprigatito. É isso mesmo. Ainda não está evoluído. Eu vou ver que nível que ele ficou, né? Vai, Jaré! Vambora! Vamos lá. O Jaré, ele deve estar em um nível bem maior. Porque a gente batalhou, capturou, fez um monte de coisa, né? O esprigatito está 8. Então o Ember deve tirar mais da metade do HP dele. Nossa, ele tem bite já? Hum, que coisa. A gente não aprendeu nenhum outro golpe, né? Eu estou preso com o Ember ainda. A menos que ele já estivesse no começo e eu não estava ligado. Uma coisa que eu vi muita gente comentando é que a Nemona se mostra uma parceira, uma adversária bem forte no decorrer do jogo. O time dela no final dizem que é bem bom, mano. Mas é, né? Eu não vi. Então, a gente tem que esperar pra rir, mano. Zotei o Whip. Ela está morrendo, queimada. O Esprigatito pegando fogo. Ela olha para o Esprigatito e fala, mexe sua cauda. E ele, ô minha filha, você está de brincadeira, né? Faleceu. Ela tem mais alguma coisa? Eu não sei se ela estava só com o Esprigatito. Ah, prendemos bite, só foi pedir. Vamos lá, vamos. Esse aqui é o Cuvé. Vamos colocar no lugar do Grow. Ok. Fidogizinho está aí. Lindo e cheiroso. Fidog Pokémon que caiu bastante na graça, né? De sua gente. Ok. Aí, mandou um Palmy. Beleza. No problem. Contra o Palmy, a gente ainda pode manter o Fuê Coco. Vamos dar um Emberzinho nele. Ele está nível 9 também? Eu acho que estava, né? Ah, ela vai cristalizar. Aí, aí. É sacanagem, porque eu não tenho isso aí, pô. Eu não tenho isso aí. Isso aí deveria ser considerado crime, mano. Ah, ela cristalizou para o tipo elétrico mesmo. Manteve, né? Virou uma lâmpada, mano. Mano, é uma lâmpada. Bom, agora ela pode usar movimentos do Teratype. E nesse caso também, o Thunder Shock vai estar abufado, né? É isso que significa. Vai estar mais forte. Nossa, arrancou muito, velho. A diferença de nível. Mas o meu Ember arranca bem também. Eu vou manter o Jaré. Aí eu curo com o Super Pot ou qualquer coisa. Tomara que não crit, né? Óbvio. Mas olha a animação, que legal que fica. Meu Deus. Isso! Boa, Jaré! Vambora, seu danado! Beleza, conseguimos vencer o Palmy. Tinha mais alguma coisa, Nemona? Temos 67 de XP. Muito bom. E vencemos a batalha com a Nemona. A câmera sempre deu uma flicada, né? Aquela parte. Sempre flica, mano. 540 por vencer. Que bom. Clássico, clássico. Trágico. Vencemos. Incrível. Olha só pra você. Enfrentando um adversário com... Com Terastelized, né? É, um adversário terastelizado. E vencendo sem nenhum problema. Como assim? Você não pode terastelizar o seu Pokémon ainda? Não se preocupe. Eu cuido disso pra você. Você é tão bom em batalhas que eu esqueço que é novo nisso às vezes. Mesmo assim, é divertido batalhar com você. Aqui, toma uns revives como agradecimento. Teu três revives. Ou revives. Muito obrigado. A batalha foi intensa, moça. Foi intensa. Uma portona bonita. Como é que abre esse negócio? Dá pra empurrar, não? Porta de gente rica. Porta vencer na vida. Agora, Nezagoza está esperando ao passar esse portão. A cidade no qual a escola se encontra. Há uma tonelada de colinas e escadas e outras coisas por toda a cidade. Então, eu vou recuperar o fôlego rápido e aí eu te encontro lá. Realmente, ela estava falando pra gente recuperar o fôlego também. É, brincar, né? Dar uma explorada e tudo mais. Aí depois a gente pega e invade a escola. Ou não, né? Ou já vai direto. Vai saber. Talvez seja direto mesmo. É, é isso mesmo. A gente já entrou. Ó a cidade zona. Esse é o único loading que tem no jogo de acordo com a própria Game Freak, né? Vamos ressaltar que é de acordo com eles e não comigo. Ok. Já tem uma loja ali de hambúrguer. Tem uma loja de roupa ali já. Já deu pra ver já. Uma meia. Era uma meia aqui, não? As quitandinhas. O povo pra lá e pra cá. Os pokémon andando junto voando. Os Corvinite lá no céu. Todo mundo morre Harry Potter antes com o mesmo uniforme. Aqui, certo, agora que estamos aqui finalmente chegamos, né? Aqui é Mezagoza. A maior cidade de Páldia. Bem, tem sido um grande centro comercial desde muito, muito tempo atrás. Muita gente vem aqui aprender sobre novas tecnologias avançadas e todo outro tipo de coisa. Aqui tem salão de cabeleireiro, né? Salão de cabelo. Como é que fala? Barbearia. Caso queira mudar seu visual. Além de lugares com comidas e petiscos muito saborosos. E o que você quer ver primeiro, bom de cama? Petiscos? Eu quero comer. Eu comprei o Goku ontem, eu frisa hoje, agora eu vou comer. Ah, eu não fazia ideia de que você fazia o tipo comilão. Mas é esperto, não dá pra batalhar com a barriga roncando, né? Ah, e falando em batalhar, eu tenho certeza que você vai terasterizar o seu Pokémon também, bom de cama. Há algumas coisas que precisam ser feitas pra que isso aconteça, mas eu vou cuidar delas pra você. Enquanto isso, vai dar uma volta na cidade um pouco. Tá bom, tá bom, eu vou lá. Ela tá falando das lojas, né? Certo, ela vai ajudar a gente a terasterizar, provavelmente numa sala de aula, imagino eu, né? Ok, a gente se vê então naquele prédio bonito com uma Pokébola. Vai lá, minha filha, vai ser divertido, viu? De qualquer forma, Pão Bonito e Pão Vesturoso, era isso que eu queria trazer pra vocês neste nosso lindo episódio da série de Pokémon Violet. Se possível, deixe seu gostei, que ajuda muito, mas muito mesmo, não esquece de deixar o like pra gente poder apoiar essa série, ter muitos episódios ainda hoje. Um big beijo no seu coração, valeu, falou, e até o nosso próximo vídeo comentado.